Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Amém. Que alegria poder estar aqui. Opa, tem de abril. Poder estar aqui e a gente poder compartilhar a palavra de Deus. A coisa mais linda que tem no mundo, eu já viajei nos cinco continentes, um tantão de países aí. O nosso ministério hoje está em 75 nações. Ontem acabou uma jornada de oração em português, lá na Lagoinha Matriz. Nós fizemos 24 horas de oração com os ministérios da igreja. Orando pela igreja, orando pelos outros, orando pelas nações, orando pela evangelização mundial. Todo terceiro sábado a gente tem uma jornada de oração, jornada da intercessão, com os irmãos das nações latinas. Então, Colômbia, Argentina, Chile, Bolívia, Guatemala, Honduras, até Guiné Equatorial, que é a única nação da África que fala espanhol, estão involucradas, estão nessa jornada de oração. É muito lindo ver pastores, ver irmãos de diferentes igrejas. No ministério, Deus nos trouxe para todo o seu povo. Então, igrejas presbiterianas, metodistas, Assembleia de Deus, batistas, anglicanas, luteranas, quadrangular, petencostais, as mais variadas, igrejas grandes, maiores do que a nossa, Alagoinha, igrejas pequenas, igrejas bem pequenininhas. É lindo demais a gente ver a unidade do corpo de Cristo. A gente ver os irmãos orando. Começamos esse mês de setembro a jornada de oração das nações de língua francesa. Então, a África, a África subsaariana toda, do meio da África para cima, toda é francofônica. Então, nós temos o chá de Camarões, Senegal, República Centro-Africana, Congo-Brazzaville, Congo-Quinsacha, Gabão. Esse ano já estivemos no Gabão, no Camarões, com o Congresso do Ministério. E o que o Senhor fez? O Senhor nos chamou a mim, ao meu esposo, ao Paulo, o Paulo médico e o dentista. O Senhor nos chamou para deixar 31 anos de profissão. 30 anos, tudo o que nós conquistamos em 30 anos de profissão. Casa, carro, apartamento na praia, dinheiro na poupança, clínica, salário alto. Nosso filho é dentista. Hoje, no Brasil, os dentistas estão com harmonização facial. Muito legal. Ele, essa semana, não, próxima semana, ele vai estar falando, dando palestra no Congresso Internacional de Odontologia e Harmonização Facial em Florianópolis. Sua terrinha lá. E Deus nos chamou para a gente deixar tudo. Tudo. No ano 2000. E nós deixamos tudo. Sabe o que eu tenho hoje? Nada. Não tenho carro. Não tenho casa. Não tenho dinheiro no banco. Não tenho salário alto. Nós deixamos tudo. Mas eu não troco um minuto, um segundo da minha vida hoje. No passado, a gente já servia muito ao Senhor. Toda a minha vida sempre foi para o serviço do Senhor. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, é a coisa mais gostosa da vida. O sabor de viver, a alegria de viver, é estar com os pés aqui e o coração lá. É estar com os pés aqui, fazendo tudo o que todo mundo faz, mas o coração, o sonho, a vida lá. Jesus disse, não ajuntei os tesouros na terra. Mas parece que ele falou o contrário. Porque é o que todo mundo faz. Parece que ele disse, ajunta, ajunta muito, quanto mais melhor. Senhor, não foi isso que ele disse. Porque tudo que a gente ajuntar aqui, tem só um dono. Quem é o dono de tudo? Todo ouro, todo ouro que Salomão teve, ele não levou um graminha. Está tudo aqui. Pertence ao dono. Quando Bill Gates chegar diante do Senhor, Deus vai falar, menino, o que você fez com o meu dinheiro? O que você fez com o meu dinheiro? Coitadas das pessoas, elas acham que são donas. Dona da casa, dona do carro, dona das roupas, dona das joias. Do Senhor é a terra, a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Eu disse que eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Não me falta nada. Só aconteceu uma coisinha depois que deixamos tudo. A nossa vida abriu um leque. Abriu um sobrenatural. Abriu algo que é glória demais. Eu falo, Deus, a gente não merece quem somos nós para merecer. É gostoso demais, é maravilhoso demais você mergulhar em algo que Deus faz tudo e ainda te recompensa. Deus faz tudo e Ele ainda olha os mínimos detalhes, os mimos. Coisinhas pequenas que nos alegram tão lindos. Por exemplo, ontem, passamos por Bélgica e em Bruxelas, ali numa cidadezinha do interior, eu não me lembro bem o nome da cidadezinha, estivemos com irmãos belgas. Gente de igrejas belgas ali e esposas de pastor. Como foi dia de semana, nós não pudemos ministrar na igreja, mas ministramos, conversamos com líderes da igreja. E a irmãzinha Françoise, ela é irmã da Isabel, que é nossa coordenadora no Gabão. E a Françoise passou num asilo e pegou lá uma irmãzinha, Pascale. E a Pascale, eu não quis perguntar a idade dela, porque eu já estou com 73, mas ela estava muito velhinha, muito velhinha. Eu falei, vai que ela é mais nova que eu, não sei, né? Aí vai ficar chato, né? Então, a Pascale, cheia do Senhor, foi missionária, mas ela estava com a blusinha muito fina. E a gente teve de, a gente teve de, uma reunião até mais tarde, ela iria me levar a Bruxelas para pegar o avião cedo. Quatro da manhã, a gente teria de levantar. E a Pascale com frio. E eu estava com a minha, uma, uma, uma jaqueta, uma, um casaco grande, que eu tinha comprado pensando no frio, não é? E eu gostava do casaco. E então, ai, eu olhei para a Pascale e falei, ah, não posso deixar essa menina com frio, né? Tirei meu passaporte que estava no bolso e cobri a Pascale. E aí, quando nós viemos, eu pensei, puxa, agora eu vou voltar. E se eu precisar de um casaco no caminho, não é? E pensei, gente, lá na Rede Super, estou precisando de umas roupinhas novas, estou precisando de umas camisas, umas roupinhas novas. Mas só pensei. E aí, ontem, a tardezinha, a pastora Lili falou, se vocês quiserem, a gente pode ter um tempo, podemos ir lá no shopping. E a Taninha também tinha pensado, ela precisava também de um casaco. E que coisa linda, a gente foi numa loja lá, com os preços muito bons. E, gente, foi só pegar, tum, 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 tum. Olhar, puxa, deu certinho. Falei, Deus. Senhor, um casaco lindo, lindo. Falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu me lembro que uma vez nós fomos, eu fui com a Suzy, nossa filha. Suzy hoje está com o Senhor. A Suzy, nós fomos pela Rede Super, fui gravar programas em Israel. Em sete dias, nós gravamos 39 programas, gente. Aí você imagina como que foi a nossa maratona gravando os programas. Mas, para ir a Israel, eu pensei, puxa, eu preciso de roupa. Porque, quando você aparece muito em vídeo, as pessoas ficam te reparando, né? E repara sapato, e repara anel, e repara não sei o quê. Fica reparando a gente. Aí, eu falei, Senhor, estou indo lá em Israel, e eu queria umas blusinhas bem bonitinhas para gravar esses programas. Só pensei, ia viajar no dia seguinte. Aí, uma irmã que tem uma... Ela tem uma confecção lá em Blumenau, em Santa Catarina. A pastora Maria Cristina, ela disse, Ô, pastora Ângela, eu passei rapidinho aí em Belo Horizonte e deixei um mimozinho para você lá no escritório. Eu peguei aquela sacola, gente, as blusinhas do jeitinho que eu queria. Eu gosto de manguinha comprida. É Deus, é Deus. Deus olha aquilo que você gosta de comer. Deus olha aquilo que você gosta de vestir. Deus olha aquilo que você gosta de sentir. E Deus te dá o melhor. Às vezes, as pessoas têm medo de se entregar para Deus, achando que Deus vai sugar a sua vida, achando que Deus... Olha, Deus só faz isso, olha. Faz você subir. Enxergar mais longe. Sentir o sabor da vida. A vida é uma só. O dia de hoje não volta nunca mais. O que você fizer hoje está feito. Está escrito, está feito. O que você deixar de fazer, deixou de fazer. Mas aquilo que você faz, fica. E não tem nada mais maravilhoso. Eu me lembro de um pastor de jovens, talvez você viu esse vídeo. O pastor americano estava falando para jovens. E ele pegou uma corda. Tinha uns 200 metros de corda lá. Aquele rolo de corda. E ele pegou aquela corda e puxou a ponta dela. E disse, vocês estão vendo essa corda aqui? Ó. Isto aqui simboliza a nossa vida. A nossa vida. Porque, na verdade, a vida é tempo. Você vai lá no cemitério, tem dois íconezinhos tirados do cristianismo que contam toda a vida da pessoa que está enterrada ali. É uma estrelinha. Por que estrelinha? Porque quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela no céu. E uma cruzinha. Porque Jesus morreu na cruz. Mesmo os ímpios têm os mesmos ícones. Uma estrela, uma cruz. Talvez eles não saibam o que significam estes ícones. Mas, você vai lá e olha. Opa. Esse aqui viveu nem um aninho. Olha só. 15 anos. Opa. Esse aqui 25. 50 anos. Esse aqui viveu 80. Este 100. É tempo. A nossa vida é o tempo que a gente vive. E ele disse, estão vendo essa corda? É a nossa vida. E naquela corda tinha uns 20 centímetros pintado de vermelho. Ele disse, essa parte da corda pintada de vermelho é a nossa vida aqui. O resto, eternidade. A gente pensa tanto aqui, esquece. eternidade. A gente está tão preocupado com a segunda-feira, o que eu vou fazer, o que eu vou pagar, o que eu vou comprar. Esquece. O que eu estou ajuntando lá. Jesus disse para a gente, ajuntar tesouros no céu. E sabe qual é a única coisa que nos pertence? Eu só tenho uma coisa. Você só tem uma coisa. O povo lá fora, no mundo, só tem uma coisa. Todos nós temos apenas uma coisa. Eu não posso dizer que meu corpo me pertence. Eu posso dizer que amanhã minha mão está aqui nesse lugar. Eu posso dizer que amanhã a minha inteligência, a minha capacidade de pensar está funcionando amanhã. Não. Eu posso dizer que a minha família está aqui amanhã. A minha casa, o meu dinheiro. Então, nada disso é meu, nem meu corpo me pertence. O que é meu? O que é seu? Nós só temos uma coisinha. E essa coisinha é a nossa vontade. O livre arbítrio. Você está aqui nessa manhã porque você quis. Talvez você foi convidado. Talvez você nem queria, mas você falou, ah, eu vou. Então, é a nossa vontade que define a nossa vida. A gente ora o tanto que quer. A gente lê a Bíblia o tanto que quer. A gente vive e é feliz o tanto que quer. Felicidade não depende de circunstâncias. Felicidade é Deus conosco. É o rei da glória habitando em nós. Felicidade é você no céu. Tem gente que a vida deles já é um inferno. A vida é preocupação. A vida é tristeza. A vida é depressão. A vida é choro. A vida é angústia. A vida é ansiedade. Mas Jesus, a primeira mensagem que ele pregou foi de felicidade. E a felicidade que ele pregou, bem-aventurados, não era como as pessoas achavam que felizes os que têm dinheiro, felizes os que têm saúde, felizes os que têm toda a sua família. Não, não. Ele diz, felizes os pobres de espírito, os que choram, os perseguidos, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Se nós queremos ver Deus todo dia, toda hora, viver na presença dele, limpa seu coração. Limpa. Mantenha seu coração limpo. Quando você aceitou Jesus, naquela hora que você disse, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, é como antigamente, nas fitas cassete, passava no desmagnetizador. Hoje, no computador, é como se você deletasse. Todos os seus pecados foram deletados. Deixaram de existir diante de Deus. Deus olha para você, quando você é salvo, como se você não tivesse um único pecado. Você foi justificado. O Senhor deleta tudo. Mas depois que a gente começa a caminhada, a gente esquece que tem de manter o coração limpo. A vida cristã não é para viver mais pecando. Ah, está difícil. Ah, assim como, não sei se você usa tomar banho de manhã ou à noite, não sei, mas quando geralmente a gente vem para a igreja, toma um banho, troca de roupa, passa um perfume. É gostoso ficar limpo. Coisa pior que existe é tomar banho e vestir roupa suja. Você já experimentou? Hum, é ruim demais, não é? A gente quer se lavar e trocar de roupa. Não tem coisa melhor do que deitar numa cama limpa. Cheirinho de limpeza. Sabe quem mora aqui? Deus. Ele gosta de uma casa limpa. Um coração limpo. E você pode manter seu coração limpo. Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. E outra coisa, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Um segredinho para você crescer na vida cristã. Mantenha seu coração limpo. Peça perdão. Senhor, passa o sangue de Jesus nos meus lábios. Se eu falei, se eu agredi, se eu menti, se eu falei alguma coisa que não te agrada, perdoa. Limpa. Passa teu sangue nos meus olhos. se eu ouvi, se eu assisti, se eu acessei. Perdoa. Quando você mantém sua casa limpa, a gente cantou aqui, a casa é sua. É dele? É dele? Jesus nasceu na Estrebaria. Lugar sujo. Sujo. Mal cheiroso. Lugar de animais. Nasceu lá. Mas ele não viveu lá. Porque onde Jesus nasce, ele é o rei dos reis. Ele transforma a Estrebaria num palácio. Ele muda a vida de um pecador em um santo. a gente hoje fica achando que nós podemos manipular Deus. A gente fica achando que Deus é do tamanho que nós achamos. Não é não. Você vai ter uma surpresa muito grande. Creio que não. Creio que você conhece o Senhor. Mas, por exemplo, aqui eu vi Madri, cidade linda. a gente vê as montanhas. Fomos até Toledo com a pastora Lili e a gente passa por alguns lugares mais altos que enxerga longe. Quando você está longe das quatro torres de Madri, elas cabem entre os seus dedos. Ou as quatro torres. Uma, duas, três, quatro. À medida que você começa a descer, e chegar perto das quatro torres, você fica pequeno e elas ficam enormes. Quanto mais nos aproximamos de Deus, menores percebemos que nós somos. E maiores, maior, grande, fantasticamente enorme é o nosso Deus. Este Deus maravilhoso que quer quer que nós o conheçamos, que quer que nós mergulhemos numa intimidade com ele, tenhamos vontade de conhecê-lo. Tenhamos vontade de ser parecidos com ele. Tenhamos vontade de viver o céu aqui na terra. Vontade. eu vou ganhar medalhas e coroas, você vai ganhar medalhas e coroas, coroa é para reinar, medalha para distinguir. Às vezes a gente lê lá no Apocalipse, Jesus falando para a igreja mais fraquinha, a igrejinha da Laodiceia, ele diz, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Talvez você leia isso e pense, isso é para o apóstolo Paulo, isso é para o apóstolo Pedro, isso é para os grandes mártires, é para você. É nosso sonho, ao que vencer, vai sentar comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu pai no trono dele. Nós precisamos trazer a Bíblia de uma forma mais simples para nós, mas mais profunda, radical e séria. Porque Deus não brinca conosco, Deus não entra no nosso jogo, Ele te chama, vem cá, sobe aqui, vem viver, a beleza da vida na Europa, no Brasil, na África, vem viver a beleza da vida comigo. Você vai ver como é muito maravilhoso, você vai ver que você não troca por nada, Deus, 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 Deus conosco, Deus em nós. Nós cantamos canções tão lindas nesta manhã, no primeiro culto, neste segundo culto, e às vezes a gente canta e não percebe o que a gente está cantando. A casa é tua, Senhor, a casa é sua, pode morar, sabe onde Deus mora? Aqui, sabe onde eu moro? em Deus. Eu falo que nosso corpo é um sanduíche de Deus, Deus por dentro, Deus por fora. Qualquer coisa que vem para mim, vai passar primeiro por Deus, por Deus. E aquilo que vai sair de mim, tem de sair dele. Para abençoar as pessoas, como o pastor disse, de convidarmos, de vermos essas cadeiras aqui cheias de convidados, Deus, Deus. E as coisas de Deus, elas são tão simples, como ele disse, um sorriso, um abraço, uma pequena palavra, um gesto de amor, estamos liberando a presença de Deus. E, nesta manhã, a gente quer falar um pouquinho sobre a oração e o conhecimento de Deus. Então, em Oseias, no capítulo 6, nós lemos o versículo 3. Eu não sei se projeta, não sei. Oseias 6, verso 3, e o 6 também. Diz assim, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Verso 6, pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Quando a gente compreende que pertencemos ao Senhor, que Ele faz a nossa agenda, não é a nossa agenda para pregar, não é a nossa agenda de onde que a gente vai, é a nossa agenda até de quem vai bater na nossa porta, de quem vai nos pedir uma ajuda, a nossa agenda em todo sentido. Às vezes, a gente não gosta das provas. Nós cantamos no primeiro culto aqui, Cristo e maestro. Ele é meu mestre? Ele é professor? Tem alguém aqui que é professor? Professor de espanhol? Professor de inglês? Professor? Só um, dois, três, três maestros aqui? O professor, ele dá a matéria, a teoria, e depois ele dá uma, o quê? Prova. Um teste. Uma prova. Para que ele faz a prova? Para saber se os alunos aprenderam. E se você não aprende, você não tem a média naquela prova ou naquele ano que você estudou, naquele período, o que acontece? Quando você é reprovado, você tem de repetir, repetir, até passar. quando você passa, você vai para outro nível. Não é assim? É assim que a gente estuda? É assim a vida cristã. As provas que você passa, não fique chateado, não. O Tiago falou assim, meus irmãos, tende por um motivo de grande alegria passar por várias provas, significa que você está aprendendo, você está num currículo, você vai subir de nível. Você tem de ser aprovado. Porque se você for reprovado, você vai repetir. E às vezes na sua vida você fala, puxa vida, eu já vi esse filme, estou repetindo tudo de novo, está acontecendo comigo tudo de novo, é a mesma tentação, é o mesmo problema, é a mesma coisa. Por exemplo, tem água que tem. Por exemplo, finanças. tem gente que não aprende a lição que Deus é que sustenta a gente. É Deus quem nos sustenta. Jesus, quando ele orou e nos ensinou a orar o Pai Nosso, ele nos ensinou a orar o Pão Nosso de cada dia nos dá hoje. isso é só para os pobres. Rico precisa orar isso também. Mas rico tem dinheiro para comprar o pão? É. Tem um bocado de rico e não pode comer. Tem a mesa farta, mas não pode comer. Um câncer no estômago? Não é verdade? uma enfermidade, um alto grau não para na boca. Uai, como assim? Por um motivo qualquer, ele pode ter uma aventura que pode passar fome. O Pão Nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor nos ensina a ter uma vida de total dependência dele. Se a gente não aprende, ele vai ensinar. Ele vai ensinar. por isso Deuteronômio capítulo 8 diz, eu vos conduzi ao deserto para vos humilhar e vos provar e mostrar o que havia no vosso coração. Eu passo por deserto, você passa por deserto, nós passamos por desertos. Eu te levei ao deserto para te humilhar. Humilhar não é Deus jogar a gente no chão e pisar e falar, olha aí, você não vale nada. não. É para nos mostrar que sem Ele não podemos nada. Nem o ar, nem o ar que a gente respira. Até as pessoas lá no mundo, até para pecar, elas precisam de Deus. Porque elas precisam respirar, elas precisam da vida e quem é o autor da vida é Deus. Então, nas provas, Ele nos humilha para mostrar o seguinte, não é dizer, você não vale, é dizer, você precisa de mim. No deserto, Ele mostrou o quê? Olha, gente, 40 anos, vocês não vão plantar. Por 40 anos, vocês não vão colher. Mas por 40 anos, eu vou dar um maná para vocês. Uma comida do céu. 40 anos. Na verdade, 38, porque eles ficaram dois anos construindo o tabernáculo lá ao pé do Monte Oreb. Mas, no Sinai, mas, dois milhões de pessoas. Pastor Julián e a equipe prepararam ali um apartamento para a gente estar. Só eu e Taninha. Mas você abre a geladeira, tem lá fruta, tem iogurte, tem pão, tem café, tem chá para o nosso café da manhã. Eles têm que se preocupar com duas meninas por três dias. Imagina Deus com dois milhões de pessoas por 40 anos no deserto para dar comida, água, proteção. E Ele ainda dava ar-condicionado, uma nuvem, e Ele dava calor e luz durante a noite. Deus, eu vos levei para o deserto para vos humilhar, para você saber que precisa de mim. Você não não dá conta. Gente, vou contar uma pequena experiência. Eu estudei odontologia na UFMG em Belo Horizonte. e na minha época, 60 alunos, a ortodontia era a nata da odontologia. Hoje, a ortodontia faz parte do currículo normal. Mas, naquela época, era muito difícil fazer a ortodontia. E eu queria fazer a ortodontia, mas, dentro do nosso currículo acadêmico, eles abriram 18 vagas para fazer ortodontia num semestre lá. E as 18 vagas seriam para as melhores notas. Eu falei, oba, então vou estudar. Vou estudar para eu pegar a minha vaga. Veio a prova, as melhores notas em pediatria, eu estou em pediatria. Aí, veio a prova escrita, oba, tirei o total. Ótimo. Veio prova oral, na minha época, tinha prova oral. E na prova oral, acertei tudo, tirei o total. Então, quando eu vim fazer a minha matrícula no semestre seguinte, eu tinha certeza que meu nome estaria lá em ortodontia. Quando eu fui, não estava. Como assim? Eu tirei o total? Eu tirei o total na prova escrita, na prova oral, ficou faltando só a minha nota na parte clínica. E o professor sempre me acompanhando ali, sempre me dando as melhores notas. Eu sabia que minha nota era o total com ele. Aí, eu tinha tirado 97. Falei, como eu perdi esses três pontos? Aí, eu fiquei muito triste e fui no coordenador. Falei, eu não sei onde eu perdi esses três pontos. por que o meu nome não está entre os 16 que vão fazer ortodontia? Aí, eu disse, veja que eu sou professor da clínica. Eu fui, professor, o que foi que eu perdi três pontos? Ele disse, ah, Angela, lembra aquele sábado? Teve um sábado que era feriado, era compulsório, um feriado aí que os professores e os alunos falaram nós não vamos e falaram que não iam e nesse feriado teve um acampamento da igreja de adolescentes e eles me pediram para ir para cuidar dos adolescentes e eu fui no acampamento. Falaram que não ia ter aula, fui tranquila. Só que eles resolveram lá que iam tirar três pontos de quem não fosse naquele sábado que a gente ia ter aula. Aí o Espírito Santo falou, e aí, sabichona, você não dá conta de entrar no... Você não estudou bastante? Você não tirou o total? Vai, cadê sua vaca? Ô gente, que coisa mais triste é ser reprovado por Deus. Eu achei que eu fiz certinho, só que eu não dependi e nem confiei nele. Talvez você pensa, será que eu preciso depender de Deus para tudo? É. A sua vida é mais plena quando tudo, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com seus filhos, com seus vizinhos, no trabalho, tudo, tudo. Deus tem de ser o centro da nossa vida. Aí eu chorei, pedi perdão a Deus, falei assim, e perdoa. E aí o que aconteceu? Um grupo da nossa turma fez uma requisição, um abaixo-assinado, pedindo a coordenação para aumentar as vagas. E eles aumentaram para mais 16. Aí eu entrei. Mas eu aprendi. Aprendi que, mesmo que eu faça tudo correto, sozinha, eu estou só. mas quando Deus está comigo, seja as coisas mais impossíveis, Ele está. E quando Ele está, tem valor. Tem valor. E a coisa mais linda da vida é isso, é conhecer Deus. É saber que Deus, Ele quer ser tudo para nós. Ele quer andar conosco, Ele quer viver as experiências conosco, Ele se alegra em nós. Ele se alegra em nós. Então, a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, como o amanhecer, a vinda dEle é certa. Para todos. Para mim, para cada um de nós. Que nós possamos ter o nosso coração assim. Eu quero fechar nessa manhã, essa palavra, dizendo o seguinte, Deus nos trouxe aqui. Falei que Deus nos chamou da nossa profissão. A gente já servia muito ao Senhor. A FAT, a antiga FAT, depois CFO, o pastor Márcio falou, filha, você vai fundar um seminário. O Márcio do céu. E está lá o seminário, depois tornou-se a FAT. Depois é que veio o carisma. A gente já trabalhava muito para Deus. Na escola dominical, fui professora mais de 20 anos na igreja da Lagoinha. A maioria dos pastores jovens passaram por nós. O Paulo, meu esposo, também já está com o Senhor. O Paulo foi para o Senhor ano passado. Deus deu a ele tudo o que ele sonhava. Eu aprendi com Paulo a adorar a Deus. Eu não sabia adorar. Ele me ensinou. Paulo dizia, quando nós oramos, nós trazemos o céu à terra. Mas quando a gente adora, a gente entra no céu. Ele dizia, quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando a gente adora, a gente toca nele. Eu aprendi a adorar com ele. E Deus nos chamou para algo tão lindo. Eu nunca pensei que seria tão lindo. Nunca pensei que seria algo tão grande. Pastor Julián falou sobre vocês fazerem a devocional com seus filhos. Esses filhos não são seus. São dele. são dele. E quando nós cumprimos o propósito, é lindo demais. E eu quero dizer que nesse ministério, nós estamos implantando as torres de oração dos gideões. É DNA de Lagoinha. Nós vamos ter aqui, né, pastor, toda regional, a torre de oração. os homens, as mulheres orando durante o dia, os homens na madrugada, sem cessar. Sete propósitos. Orando por avivamento, a unidade da igreja, a evangelização mundial. Por sete pedidos, vocês vão aprender sobre isso. Tem o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia. E se no seu coração já arde esse desejo de dar uma hora, uma vez por semana, esse exército é maravilhoso. Eu estou aqui e sobre mim agora tem milhares de orações. Em inglês, francês, português, alemão, espanhol, em russo, em hebraico, em soaril, em italiano. sobre a minha vida. Milhares. Não porque a pastora Ângela, mas qualquer soldado deste exército. Ele dá uma hora, ele recebe cobertura 24 horas. Eu estou aqui com 73 anos, o Paulo partiu aos 82. Desde que a gente começou esse ministério, não precisamos tomar um remédio. Nunca tivemos um probleminha em qualquer viagem, Deus, 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 Deus. Eu quero te dizer que Deus é Deus. E nós temos o exército dos Gideões Mirins. Redeones Kids, em espanhol, em inglês, Gideon Kids, Suahili, Watoto wa Gideone. Um exército de crianças que oram. Eu vi o tanto de crianças descendo. Meu Deus, que coisa linda. crianças que oram. Crianças que têm poder na oração para batalha espiritual. Ah, menino não pode orar. Salmo 8, versículo 2, diz assim, da boca dos pequeninos e crianças de peito. Suscitaste força para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Minha mãe aceitou Jesus aos oito anos de idade. O pai dela era macumbeiro, meu avô. A mãe dela, católica, e minha mãe aceitou Jesus na casa da tia dela no interior. Chegou em casa e disse, pai, mãe, eu agora sou crente. Falaram palavrões para ela. Mas ela, ela só sabia que ela era crente. Ela não tinha uma Bíblia, não teve discipulado, não teve escola dominical. Depois, ela iria ter. mas aconteceu naquela semana que ela chegou em casa. Meu avô, fazendo uma sessão espírita, ele perdeu o controle de um demônio. E aquele demônio começou a assustar, apavorar ali no forro daquela casa, aquela luz, aquele terror, aquela coisa horrível. A minha mãe, com oito aninhos, não sabia nada da Bíblia ainda. Mas ela já tinha a marca, o Espírito do Senhor. Ela só levantou a mãozinha o que a única oração que ela sabia fazer, que aprendeu na igreja católica, o Pai Nosso. Ela levantou a mãozinha e disse, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E pum, aquilo tudo foi embora. Criança, criança, criança orando. Às vezes subestimamos as crianças, achamos que menino tem de brincar, eles aprendem tudo. e hoje o inimigo não está brincando com as crianças. Estão trazendo coisas terríveis. Se nós não ensinarmos a palavra de Deus, nós estaremos perdendo batalhas e permitindo que o mundo tome nossas crianças. Quero que você fique de pé nesta hora. Chama o pastor Julião, por favor. Ah, eu gostaria de estar aqui, de poder contar, 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 quantas experiências na adoração. Poder contar quanta coisa linda Deus está fazendo em toda a terra. mas é só, opa, desculpa, é só uma sementinha no seu coração. Só uma pitadinha para dizer tem mais, tem mais na vida cristã. Deus é acessível. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram. Quando você recebeu Jesus, os céus se abriam para você. Estão abertos, mas quantas vezes você vai lá por dia. Traz o céu para o seu dia a dia. Experimenta uma vida cristã abundante. É bom demais, pastor Julião. Sabias que a nossa igreja tem uma app? Hoje eu vou te apresentar todas as novas atualizaciones e as funcionalidades que temos. E aí encontrarás toda a programação de nossa igreja, agenda semanal, quando são os bautismos, os cursos e muita mais informação. Em nossa app vai encontrar devocionales diários feitos por nossos pastores. Aproveita esta oportunidade para que estés em contato todos os dias com a Palavra de Deus. Crea este hábito e edifica a tua vida. Aqui também encontrarás toda a informação sobre nossos gestos, nossos grupos de crescimento. Você vai ter os horários, os locais e os contatos dos líderes. Assim como com os GCS, também vai poder encontrar informações sobre todos os ministerios de nossa igreja e seus líderes responsáveis. Para que não te perdi nenhuma programação de nossa igreja, ativa as notificações. Assim serás avisado dos cultos, das transmissões online e todos os eventos de nossa igreja. Como podes ver, este app foi diseñado para ti e para a tua comunidade, já que encontrarás aqui o app da Bíblia e encontrarás também a radio, poderás fazer donações e acompanhar todo o que estamos fazendo na acção social. Agora, deixamos a teoria e vamos a a acção. Para descargarte a app, é muito simples. Métete em Google e pon Lagoinha Madrid App. Agora, pincha no ícone superior do lado esquerdo. Aqui são os ajustes. Agora, activa as notificações de transmissão em directo de eventos e de notícias. Muita atenção! Este passo é muito importante para que recebes as notificações específicas para o perfil. Por exemplo, eventos só para homens, só para mulheres, adolescentes, jovens, matrimonios e entre outros. Para isso, pincha no ícone superior do lado direito, rellénalo com todos os dados e assim podras disfrutar de todos os benefícios do app. Descárgalo já e compartilha estas informações com os amigos. e aí